Rapaziada, sabe por que eu não voltei para a seleção brasileira ainda? Porque o Felipe Mello não dá moral para a imprensa, eu não preciso de imprensa para nada. A única coisa que eu preciso, ou melhor, que eu precisei para chegar onde eu cheguei, primeiramente é Deus abrindo as portas, me capacitando, e depois a minha família e os meus amigos. Eu nunca precisei fazer para ir em programa de bem amigos, programa de um, programa de outro, ficar bajulando jornalista de p*** não, tá entendendo? E eu não voltei para a seleção porque, cor da imprensa, a verdade é essa, entendeu? Vamos ver se o Dunga não cair, se o Dunga não cair, quem sabe, não acontece, né? Eu estou trabalhando muito, de verdade. Você vê que a imprensa colocou, Felipe Mello, reserva da Inter. Os caras são brincadeira, como se eu fosse reserva aqui, entendeu? Joguei aqui 30 jogos na temporada, já viu 30 jogos na temporada de titular ser reserva, o cara ser reserva? É isso aí, essa é a imprensa brasileira hoje. Imprensa feita de ex-jogadores que não ganharam p*** nenhuma. Roger, Neto, Casa Grande, o que esses caras ganharam? Jogaram aonde? Ganharam o quê? Pô, dois títuloszinhos na carreira, somos b****, nem Copa do Mundo disputaram. É brincadeira, né, rapaz? É isso aí, essa é a mídia de hoje. Por isso que ninguém respeita mais o Brasil. Obrigada. Obrigada.